Você vai conhecer agora a história da Lely, ela é uma modelo fotográfica aqui de Divinópolis que superou um câncer de mama. Se liga agora na superação. Em meia pandemia, é melhor ficarmos em casa. Por isso, as zonas do pedaço de hoje vai ser um pouquinho diferente. O Se Liga conta a história de uma modelo que venceu o câncer e hoje utiliza das redes sociais para inspirar mulheres. Oi gente, eu sou a Lely, tenho 27 anos e trabalho como modelo aqui em Divinópolis de fotografia artística sensual. Sempre quis ser modelo, porém eu sou desse tamanho, né? Não poderia ser modelo de passarela. Então optei por montar o meu próprio conteúdo, que é uma linha tipo Suicide Girls, que é uma linha de fotografia sensual, que mostra essa questão de tatuagem, de liberdade feminina. E é esse o tipo de trabalho que eu faço. Como a gente sabe, né? Você venceu um câncer. E como que foi essa descoberta? Você teve medo durante o período que você estava com a doença? Como que foi? Conta pra gente. Tive diagnóstico de câncer no ano passado, em 2019, com 25 anos, e foi um processo muito difícil pra mim. Tive muito medo, muita insegurança, mas sempre tive muita fé. Eu acho que fez toda a diferença do mundo eu ter essa fé. Tive o apoio dos meus amigos, do meu namorado, da minha família principalmente, que sempre esteve comigo. O meu tratamento foi 12 sessões de quimioterapia, terapia-alvo, que eu ainda faço, e hormonoterapia, que eu também ainda faço. E quanto tempo que durou o seu tratamento? Você sentiu medo durante esse período? Como que foi? Durante a químio, o meu corpo reagiu bem. Eu não tive efeitos colaterais, assim. Nada, nada, nada. Foi bem tranquilo. Mas eu sempre cuidei muito bem da questão de alimentação, de beber muita água, de hidratar mesmo, sabe? Então eu acho que isso fez toda a diferença. E como que foi quando você soube que seria a sua última sessão? A última sessão de químio, pra mim, foi o melhor dia da minha vida. Não tenho explicação. Porque eu acho que qualquer pessoa que passa por um tratamento sempre quer tocar o sino, né? E tocar o sino, pra mim, foi um momento maravilhoso. Foi o melhor dia da minha vida. Acabou. Vou seguir meu caminho. Eu não consigo descrever em palavras o que eu senti. Tanto que é até engraçado que uma das enfermeiras falam comigo, né? No momento ali que eu vou tocar o sino, a enfermeira fala comigo, ah, fala alguma coisa. E eu nem consigo falar, porque é muito inexplicável mesmo. Agora eu queria que a Lely contasse pra gente quem é a Lely antes e depois do câncer. Então eu mudei muito depois do câncer. Eu tinha muita urgência das coisas. Eu era uma pessoa muito ansiosa, queria tudo no meu tempo, da minha maneira. E eu aprendi que a gente não tem controle sobre as coisas. Então a gente tem que calmar, viver um dia após o outro, porque tudo pode acontecer e todos nós estamos sujeitos a várias coisas. Ter passado por essa situação, né, durante esse processo todo que você vivenciou, melhorou na sua vida pessoal, profissional? Como que foi? Ter vivido o que eu vivi fortaleceu muito, sim, o lado profissional, porque a minha autoestima aumentou, a minha força aumentou. Então eu passei a dar mais valor ainda naquilo que eu já dava, que é em mim mesma. E agora eu vou pedir pra Lely deixar uma mensagem pra quem deseja ter uma carreira como modelo, que tem a Lely como inspiração. Como a gente sabe, a Lely tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, muita gente que acompanha ela. Então, Lely, aproveita essa oportunidade e deixe a sua palavra de incentivo, não só profissional, de quem te admira como modelo, mas também quem admira a sua história de vida, né, tudo que você enfrentou com o câncer. Se você está vivendo um câncer assim como eu vivi, o meu conselho de coração pra você é tenha calma, tenha fé, porque vai passar e a vida volta a ser exatamente igual ela antes. Na verdade, volta bem melhor. Então tenha calma, tenha paciência. O câncer hoje em dia não é mais uma sentença de morte. Então fica firme e nunca, nunca, nunca duvide do seu potencial. Lely, queria muito te agradecer por compartilhar com o Se Liga, né, um pouquinho da sua história, como que foi a sua superação durante esse processo. E muito obrigada de verdade. E eu vou ficando por aqui com mais uma história de superação, né, donos do pedaço, cada vez melhor. E eu espero vocês na semana que vem, tá? Um beijo e até! Muito obrigado a Lely, então, por ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente. Obrigado a Bruna por estar inovando, fazendo matéria aí online, através de videochamada. E imagina a felicidade que foi quando ela tocou aquele sino, né, Pedro? O sino da vitória dela ali. A história dela foi incrível e vai inspirar muita gente também a superar momentos difíceis.